Como que a ESP avalia o mercado de TI nesse primeiro semestre? Eu acho que os bancos brasileiros estão vivendo uma fase muito interessante. Você vê a dinâmica do que está acontecendo, o negócio está enxugando em termos de rentabilidade. As margens da intermediação bancária estão em um processo de diminuição. Então, os bancos brasileiros estão na procura de fórmulas que incrementem a rentabilidade, a eficiência operacional. Aquelas épocas onde se usavam outros mecanismos estão acabando. O que é positivo no sentido de que uma demonstração de que a economia brasileira está sólida e está se posicionando como uma das grandes do mundo. Agora, tem que ser, se requer de criatividade, de capacidade e de criar uma equação que seja balanceada. Como eu mantenho os meus níveis de rentabilidade para continuar demonstrando que tem um negócio que é sustentável. Então, aqui o papel da tecnologia é extremamente crítico. Nós, como a ESP, temos uma proposta extremamente ampla e rica de soluções para apoiar os bancos nessa transição. Buscar esse equilíbrio onde a eficiência operacional está fundamentada na utilização de sistemas completos para garantir uma gestão efetiva da operação e do dia a dia. Os bancos começam a avaliar a computação em nuvem, mesmo com um certo olhar de desconfiança e com toda essa questão de não ter uma lei de privacidade de dados, o Brasil não ter uma lei de soberania de dados, com esse escândalo que aconteceu de monitoramento de dados. Há uma preocupação toda em torno de computação na nuvem e, ao mesmo tempo, também é necessário fazer análises mais efetivas desses dados com o Big Data por conta de chegar às classes C, D e E. Quer dizer, como é que vocês avaliam esse momento? Computação na nuvem e Big Data estão na mira dos gestores dos bancos? A computação nas nuvens, cloud, e tudo o que tem a ver com Big Data, não é o futuro, é o presente, é uma realidade. A gente está intensamente elaborando propostas interessantes nas suas frentes. Vou me permitir dividir a conversa e depois vou tentar converger. Cloud, os bancos, e não só os bancos brasileiros, também a nossa experiência a nível mundial, evidenciam que os bancos estão delegando, num formato cloud, aquelas operações que não têm impacto no que é crítico, o que está vinculado com a transação, com o dinheiro mesmo. Tudo aquilo que é administrativo, que é apoio, que é conexo, chame-se, gestão de talento humano, folha de pagamento, relatórios de despesas, tudo aquilo que é conexo, complementa a operação dos bancos, está sendo delegada ou, de alguma forma, cedida ao entorno das nuvens. Então, as nuvens, o tema de cloud está aí, os bancos estão cientes, reconhecem os ganhos que impactam essa eficiência operacional que estávamos conversando anteriormente, mas, acima de tudo isso, não quer dizer que eu vou mudar toda a minha infraestrutura, todo o meu negócio a esse formato. Eu vou identificar aquelas peças que não estão vinculadas com o que é crítico, como o negócio bancário, e vou começar a trabalhar dentro desse esquema. O tema Big Data, numa sociedade que gera volumes impressionantes de dados, todo dia, a cada instante, que tem origens diferentes, mandatoriamente, o mundo virou virtual e esse componente, esse dado, tem que ser usado, reconhecido, transformado em informação que seja útil, crítica, estratégica, para poder definir os meus próximos passos e os rumos que eu quero adotar. Então, hoje, não é só a informação das transações que está determinando a estratégia dos bancos. Eu tenho que entender quem é o cliente, como que ele consome, o que ele gosta, qual o tipo de relacionamento que tem com outras pessoas, quais são as organizações com as quais ele está vinculado, quais são as preferências, quais são os caras que ele atende. Quando eu consigo e reconheço a riqueza de tudo que eu, como indivíduo, estou gerando, esse conjunto de dados tem que ser, certamente, massageado, interpretado, reconhecido, traduzido em alguns componentes que, como informação, me geram conhecimento para criar as propostas de atendimento, de venda de produtos e serviços, de qualidade do que estou oferecendo. Então, Big Data não é o futuro, como eu falei, é o presente, é uma necessidade. E, mandatoriamente, existem hoje grandes projetos em qualquer organização, não só no Brasil, sino no mundo, como também o esquema de cloud, também pode ser concebido ou imaginado num formato combinando Big Data. Porque, hoje, se você imagina, todos esses dados que os bancos podem absorver ou identificar em algum determinado momento, pode estar residindo em uma nuvem e eles não sabem. Então, essa convergência do negócio de cloud com o Big Data é também uma realidade que a gente vai experimentar nos próximos meses ou anos, talvez. Nesse modelo de bancarização, a mobilidade também aparece muito forte. Como é que a SAP enxerga esse momento em oportunidade de negócios? Olha, a mobilidade não é, é, mandatoriamente, uma necessidade. É imperante poder imaginar a mobilidade. Eu falo assim, você pode sair da tua casa sem carteira de motorista, mas sem um celular, se você saiu e reconheceu que não está contigo, você retorna e pega ele. O celular, hoje, é uma extensão da vida das pessoas. Com o celular, eu consigo não só pagar alguma conta, senão também tirar dinheiro do caixa eletrônico, transferir dinheiro para outra pessoa. E, muito mais importante, a mobilidade está gerando uma condição que está altamente vinculada com o compromisso social dos bancos, que é gerar uma inclusão, a bancarização, o acesso das populações de baixa renda a tudo o que é o serviço bancário e financeiro. A mobilidade, hoje, não só serve para aqueles clientes que já existem. O grande desafio é a aplicação da mobilidade para esse grupo emergente, e não da população que está começando a acordar e a reconhecer que pode ter melhores condições de vida. Então, eu considero, e essa é a nossa perspectiva, dentro da SAP, a mobilidade é um habilitador de um processo de transformação social supremamente crítico, onde os bancos têm um papel preponderante porque são os prestadores do serviço. Isso dentro de um contexto bem elaborado e reconhecendo o potencial que cada um dos países tem, particularmente o caso brasileiro, se se vincula esse compromisso de transformação social de um governo e a missão de um banco de gerar melhores condições de vida para cada um dos indivíduos que formam parte dessa sociedade estão gerando um momento para que a mobilidade seja o grande habilitador desse sonho que eu acho que todas as economias de países emergentes, incluindo o Brasil, estão considerando.